Mas que pula, pula é esse que ninguém pula pra lá O povo tá pulando, mas é pro lado de cá O barco daqui flutua e o de lá vai afundar Pule pro 25 pra você não se afogar Mas que pula, pula é esse que ninguém pula pra lá O povo tá pulando, mas é pro lado de cá O barco daqui flutua e o de lá vai afundar Pule pro 25, pule pro lado de cá O telefone de lá não tá mais chamando Não tem quem liga, o povo não quer mais ligar A campainha 25 é só tocando É só gente chegando, pronta pra se declarar O telefone de lá não tá mais chamando Não tem quem liga, o povo não quer mais ligar A campainha 25 é só tocando É só gente chegando, pronta pra se declarar Pula, 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 pula pra você não ficar só Até a eleição a coisa lá fica pior Pula, 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 o 25 é o melhor Pule pro nosso lado pra você não ficar só Pula, 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 pula pra você não ficar só Até a eleição a coisa lá fica pior Pula, 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 o 25 é o melhor Pule pro nosso lado pra você não ficar só E nessa eleição, vote 25 Só vê gente pulando, mas é pro lado de cá Pule pra você não ficar só Pule pro 25 Mas que pula, pula é esse que ninguém pula pra lá O povo tá pulando, mas é pro lado de cá O barco daqui pula e o de lá vai afundar Pule pro 25 pra você não ficar só Mas que pula, pula é esse que ninguém pula pra lá O povo tá pulando, mas é pro lado de cá O barco daqui pula e o de lá vai afundar Pule pro 25, pule pro lado de cá O telefone de lá não tá mais chamando Não tem quem ligue, o povo não quer mais ligar A campainha 25 é só tocando É só gente chegando, pronta pra se declarar O telefone de lá não tá mais chamando Não tem quem ligue, o povo não quer mais ligar A campainha 25 é só tocando É só gente chegando, pronta pra se declarar Pula, 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 pula pra você não ficar só Até a eleição a coisa lá fica pior Pula, 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 pula E o 25 é o melhor Pule pro nosso lado pra você não ficar só Pula, 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 pula pra você não ficar só Até a eleição a coisa lá fica pior Pula, 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 pula O 25 é o melhor, pula pro nosso lado pra você não ficar só Ei meu amigo, nessa eleição, vote 25 O povo todo tá pulando e não quer ficar só Pule pro 25 você também Pule, quanto é tempo? É 25, essa chance perco não Eu vou ter cerca Luciano e Betão É 25, eu voto e solto a minha voz É 25, pois quem ganha somos nós É 25, essa chance perco não Eu vou ter cerca Luciano e Betão Eu vou com o Luciano